Vamos falar de casos policiais aqui da 21ª Seccional de Polícia de Marabá. Diante dos fatos, a última ocorrência foi que na última terça-feira, a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, ela recuperou aí um veículo roubado do quilômetro 120 na BR-230 em Marabá. E a equipe, ela estava aí realizando essas rondas ostensivas ao longo da BR-230, quando teve a sua atenção voltada para esse veículo Toyota Corolla. Ao realizar essas abordagens, foi constatado que esses elementos identificadores do carro estavam aí totalmente adulterados. E diante dos fatos, após a empregada, essas técnicas de identificação veicular nessas consultas do sistema da PRF, a equipe verificou também que o carro foi roubado no estado do Rio de Janeiro, no dia 23 de 2 de 2023. E diante disso, a condutora foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil aqui de Marabá para a realização dos procedimentos cabíveis diante dos fatos. A gente fica por aqui com essas informações, com a imagem de Fernando Paiva. Eu sou o repórter Marcos Sobrício, para a tela do SBT.